Resultado do FIES 2023.1, o que você deve fazer? Nessa terça-feira, dia 14 de março de 2023, será divulgado o resultado do FIES 2023.1 E eu, nesse vídeo, vou mostrar pra você exatamente o que você precisa fazer Todos os detalhes, tanto se você for aprovado ou se você não for aprovado Mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações Isso ajuda muito o canal e eu posso continuar ajudando você E obviamente, segue a gente lá no Instagram, arroba Ensino de Potência Porque todos os dias tem interações por lá Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, sou professor Eduardo Então vamos lá, sem enrolação, nessa terça-feira vai ser divulgado o resultado do FIES E é muito importante que você saiba o que fazer Então, sem enrolação, eu vou mostrar pra você exatamente o que você precisa fazer Primeiramente, vamos tratar sobre quem for pré-selecionado E depois vamos tratar de quem vai pra lista de espera Pra você saber se você for pré-selecionado, é totalmente simples Esse quadro laranja que a gente tem durante a inscrição vai ficar verde e vai aparecer pré-selecionado Quando isso acontecer é porque você foi pré-selecionado No FIES a gente tem uma nomenclatura diferente Lá no SISU é aprovado No FIES e no Prouni é pré-selecionado Quando você é pré-selecionado, você tem que dar continuidade no processo Pra daí sim você conseguir a sua vaga Mas assim, a vaga já é sua Você só precisa comprovar os seus documentos Pra obviamente ela ser de fato sua Então nesse caso você pode dar continuidade no seu financiamento Porque obviamente você foi sim aprovado Daí o que você vai fazer? Quando você é aprovado, quando você é pré-selecionado Você tem que complementar a sua inscrição Essa complementação da inscrição nada mais é Do que você inserir algumas informações a mais Pra você finalizar o seu financiamento E presta muita atenção aqui Presta atenção O prazo pra você fazer isso é entre os dias 15 e 17 de março Então pra quem é aprovado na primeira chamada Ou pré-selecionado Você precisa fazer isso entre os dias 15 e 17 de março Daí eu vou aproveitar aqui a minha colinha Porque são muitas informações Mas quando você for pré-selecionado O que vai acontecer? Você vai ter que inserir algumas informações Lá na complementação Uma dessas informações Você vai ter que colocar o total de semestres que você já cursou Se você vai iniciar agora Você vai colocar zero semestre Assim como você fez na inscrição Se você já tá cursando Já tá no segundo ou terceiro período Você vai colocar quantos semestres você já concluiu Certo? Outro ponto Também vai pedir número de matrícula Se você vai entrar agora Você deixa em branco Presta muita atenção aqui Porque muitas pessoas acabam errando isso E não sabem o que fazer Quando você vai iniciar Você deixa o número de matrícula em branco Se você já é estudante Você coloca o seu número de matrícula Beleza Feito isso O que você vai ter que selecionar? Você vai ter que colocar o valor da semestralidade Tem um ponto muito importante Quando você vai preencher Você pode observar que logo acima Você tem esse valor da semestralidade Com desconto para o FIES E é exatamente esse valor que você pega Então você pega o valor da semestralidade Que está logo acima E você seleciona Se você tem para o Unifies Ou vai fazer para o Unifies Eu aconselho antes de você fazer isso Você assistir o vídeo sobre o Unifies Lá eu explico os detalhes do que você faz Nessa etapa, certo? Mas de um modo geral Copia aquele valor que está em cima E dá continuidade Depois que você preencheu esse valor Ele vai pedir para você escolher Quanto você quer financiar É nessa hora que você escolhe a porcentagem No caso a gente vai ter um valor máximo Que é o valor calculado através da porcentagem Que a gente ensinou também naquele vídeo Sobre se o FIES financia 100% Então lá tem o limite de porcentagem Daí você vai conseguir identificar Quanto você consegue Se você quiser o menor valor Maior valor Valor intermediário Isso é com você Daí você consegue identificar Quanto você vai pagar Todos os meses E também quanto vai ser financiado Ponto muito importante Quem precisar de fiador A renda do fiador Ou a renda das fiadoras somadas Tem que ser igual Ao dobro da mensalidade financiada Que é justamente Essa mensalidade que você escolhe aí Depois que você selecionou esse valor O que você vai ter que fazer? Você vai ter que selecionar um seguro Daí você vai provavelmente Ter algumas opções de seguro Você seleciona alguma delas Você consegue ver a descrição Tudo certinho Mas meio que assim Não é tanta diferença Não tem muita diferença Mas daí você seleciona um seguro Se tiver mais de opção Se não você seleciona apenas A que tiver Tá? Ponto muito importante Não tem como fazer sem seguro Tá? Você precisa do seguro Isso é normal É um financiamento Então você vai precisar Selecionar um seguro Daí esse seguro Você vai pagar de uma taxa De aproximadamente R$50,00 por mês Junto com a sua coparticipação Tá? Paga tudo junto Depois disso O que você vai ter que selecionar? Você vai ter que selecionar Uma agência da caixa Essa agência da caixa Vai ser onde você vai fazer O teu financiamento Daí o que você faz? Você escolhe aquela Que fica melhor pra você Se é na cidade da universidade Se é perto de você Tanto faz Você escolhe a agência da caixa Que fica melhor pra você Depois de selecionar a agência Você vai ter que selecionar um fiador Tá? Se você precisar de fiador Você vai ter que colocar os dados do fiador Lá tudo certinho Se você não precisar de fiador Você vai escolher O fundo de garantia A gente já explicou aqui Quem não precisa de fiador Mas é basicamente Ou quem tem pra URI Ou quem faz curso de licenciatura Ou também uma pessoa Que tem renda per capita De até um salário mínimo e meio Então essas pessoas Não precisam de fiador O restante vai precisar de um fiador Que tem uma renda per capita Ou dois fiadores Que tem uma renda per capita somada Igual ao dobro da mensalidade financiada Daí nessa parte Você vai ter que selecionar um fiador Ou fundo de garantia Daí depois que você finalizou tudo isso Vai aparecer uma data Pra você levar os documentos Pra CPSA E um comprovante Para comparecimento a CPSA Esse comprovante Entre aspas É a tua ficha de inscrição Daí você imprime isso E você leva junto A CPSA Com todos os seus documentos Que comprovem a sua renda Escolaridade E os documentos de identificação E renda De todas as pessoas Da sua casa Vou deixar na descrição Link de um vídeo Onde eu explico tudo Sobre os documentos Ponto muito importante Geralmente O prazo Pra você levar os documentos Até a CPSA É de 5 dias úteis Porém Em alguns casos Eles fazem isso De forma diferente Eles dão mais prazo Só que o que você precisa fazer Terminou de complementar Você entra em contato Com a universidade Pra verificar Se o envio é online Ou se o envio é presencial Sendo online Você simplesmente pega E envia tudo Tranquilo E aguarda os documentos Serem aprovados Se for presencial Daí obviamente Você tem que ir Até a instituição Daí depois que você Foi até a CPSA E seus documentos Foram aprovados Você vai receber a DRI Essa DRI é basicamente Um guia Que você vai levar Junto na caixa Pra finalizar O seu financiamento Então você teve Os documentos aprovados Você vai receber a DRI Com essa DRI Você vai lá na caixa Junto com o seu fiador Se você precisar de fiador Se você não precisar de fiador Então você pode ir sozinho Ou com o seu responsável Conto muito importante Se você não tem conta na caixa Não tem problema Você vai criar uma conta na caixa Lá na hora Daí você vai junto com a DRI Comprovante de residência Documento de identificação Se você precisar de fiador O fiador tem que ir junto Com o comprovante de renda dele E documento de identificação Se ele for casado Com comunhão de bens Cônjuge precisa ir junto Presta muita atenção Se o fiador for casado Com comunhão de bens A cônjuge tem que ir junto Daí vai todo mundo lá na caixa No mesmo dia Pra finalizar o teu financiamento Daí depois que você recebeu a DRI Geralmente você tem 10 dias corridos Pra ir até a caixa Mas quanto antes você ir melhor Então depois que você recebeu a DRI Você tem 10 dias pra ir até a caixa Daí depois que você finalizou o financiamento Na caixa Daí tá tudo pronto E você pode começar a estudar Sem problema nenhum Antes da gente continuar Eu quero perguntar uma coisa pra você Já pensou você Conseguiu o FIES Conseguiu a aprovação E perder a sua vaga Por causa de não conseguir complementar Não conseguir comprovar os documentos Ou algum outro erro Eu posso ajudar você a evitar isso Lá nos guias de aprovação Eu separo todos os detalhes Tudo que você precisa saber Pra conseguir a sua vaga E conseguir a sua aprovação E o melhor de tudo Você vai ter acesso As principais estratégias Todas as dicas E todos os detalhes E ainda tem acesso A um grupo exclusivo Comigo Pra tirar todas as suas dúvidas Então você Não perde tempo Aproveita que tá muito barato E eu posso ajudar você E tirar todas as suas dúvidas A conseguir a sua aprovação O link está na descrição E também no comentário Fixado Daí beleza Essas foram as informações Pra quem for aprovado E quem não for aprovado O que tem que fazer Primeiramente Se você não for aprovado Você participa automaticamente Da lista de espera Você não pode escolher Não precisa escolher Na verdade Você participa automaticamente Da lista de espera De todas as opções Que você se inscreveu Então se você se inscreveu Em três opções Participa das três Você se inscreveu em duas Das duas E se inscreveu em uma Em uma Então você participa De todas as opções Que você se inscreveu Da lista de espera Ponto muito importante Você só precisa acompanhar Tudo no site E as convocações Elas são entre os dias 21 de março E o dia 18 de maio Qualquer um desses dias Pode ter convocação Então desde o dia 21 de março Até o dia 18 de maio São dois meses Qualquer um dos dias Pode ter convocação Então se você tá Numa posição próxima Ou se você tem chance De aprovação Na lista de espera O que você precisa fazer Acessar todos os dias Para verificar Se você foi Ou não foi Pré-selecionado Porque não tem Uma data específica Para sair convocação Pode sair a qualquer dia Dentro desse prazo De 21 de março A 18 de maio Um ponto muito importante Que com certeza Muitas pessoas vão questionar É a respeito do seguinte A sua posição Ela não vai mudar Muitas pessoas acham Que conforme vai tendo A convocação Na lista de espera A posição tem que mudar Lá no Fies Não vai mudar Por exemplo Se a tua posição tá estática Assim É normal É totalmente normal Sua posição não vai mudar Durante a lista de espera A única alteração Que vai ter É o seguinte Quando você for Pré-selecionado Esse quadro laranja Que está aqui De lista de espera Vai ficar verde Ficando verde É porque você foi Pré-selecionado E quando você for Pré-selecionado Ou em outras palavras Aprovado O que você tem que fazer Exatamente a mesma coisa De quem foi aprovado antes Complementar Depois ir na CPSA E depois ir na caixa Daí você volta Nesse vídeo Entende todos os processos E faz a sua complementação Então seria basicamente isso Quem está na lista de espera Participa automaticamente Você tem que acessar Todos os dias Entre 21 de março E 18 de maio E qualquer dia Você pode ser convocado Você só vai saber isso Quando o quadro laranja Ficar verde Daí uma coisa Que também com certeza As pessoas perguntam Ah, eu passei em uma opção Passei na minha segunda opção Posso ficar na lista de espera Da primeira? Não pode Só participa da lista de espera Quem não passou Em nenhuma de suas opções Então é isso pessoal Se você quer também ficar por dentro De tudo Não perder a sua vaga Com problema de documento Ou de complementação Eu posso ajudar você Com todas as informações Tutorial de complementação E muito mais Lá nos nossos guias de aprovação Então eu se fosse você Não perderia essa oportunidade Dos guias de aprovação E além disso Eu posso tirar todas as suas dúvidas Lá no nosso grupo Exclusivo Do Telegram Então você não perde tempo Aproveita O link está na descrição E também no comentário Fixado Então é isso pessoal Não esquece também Nosso grupo gratuito Do Telegram O pessoal interage muito lá O link está na descrição Segue a gente lá no Instagram Também O arroba Ensino de Potência Todos os dias tem interações por lá E não esquece de se inscrever Ativar as notificações E deixar o seu like Para que assim a gente possa Continuar ajudando você Então é isso Muito obrigado a todos Cristina Bom estudos Grande abraço Valeu E até a próxima E até a próxima